Eu já andei pelo meu caminho, já andei pelo mundo, eu já jurei Eu pisei na bola, falei com você desse jeito de falar Mas já andei pelo meu caminho, já andei pela minha vida Como é jeito de falar? Eu já andei pelo meu caminho, já andei pelo meu caminho, já andei pelo meu caminho Eu já andei pelo meu caminho, já andei pelo meu caminho, já andei pelo meu caminho Como é jeito de falar? Como é jeito de falar? Amor por você